e fica conosco senhor uma oportunidade diária de encontro com Deus um programa destinado a você que deseja crescer na intimidade com o senhor um momento de súplica reflexão e escuta e fica conosco senhor apresentação padre Gilson Jardeni louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado querido amigo unidos nós clamamos fica conosco senhor estamos na oitava da páscoa sexta-feira dentro da oitava pascal estamos vivenciando essa jornada pascal nessa primeira semana da páscoa nós rezamos implorando de Deus o dom da sabedoria essa jornada pascal que vai da celebração da páscoa do senhor até a solenidade de pentecostes muitas pessoas diariamente centenas de pessoas são alcançadas por essa graça por esse tempo de reflexão de oração e podem através desse programa entrar em comunhão com Deus encontrar o senhor e podem clamar fica conosco senhor por isso agradeço vocês pela participação pela audiência pela atenção então nessa perspectiva o nosso programa começou no dia 14 de abril de 2022 era uma quinta feira santa dia em que celebramos a instituição da eucaristia e do sacerdócio a motivação espiritual a inspiração para esse programa foi exatamente o texto do evangelho de são lucas no capítulo 24 que narra para nós a história dos discípulos de e maus quero então contando com a sua paciência e adesão ler o evangelho nesse capítulo 24 de são lucas fazendo assim com que essa graça que inspirou esse programa e que tem uma profunda espiritualidade pascal é um dos textos lido na oitava de páscoa e depois durante também os domingos o tempo da páscoa então queremos com ele refletir nesse mesmo dia dois discípulos caminhavam para uma aldeia chamada em maus distante de jerusalém onze quilômetros iam falando um com o outro de tudo que tinham passado enquanto iam conversando e discutindo entre si o mesmo jesus aproximou-se deles e com eles caminhava mas os olhos deles estavam como que vendados e não reconheceram perguntou-lhes então o senhor de que estáis falando pelo caminho e porque estáis triste um deles chamado cleofas respondeu-lhe és tu acaso único peregrino em jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias perguntou-lhe ele o que foi disseram a respeito de jesus de nazaré que era um profeta poderoso em obras e palavras diante de deus e diante de todo o povo os nossos sumos sacerdotes e os mestres da lei o entregaram para ser condenado à morte o crucificaram nós esperávamos que ele fosse quem iria restaurar israel e agora além de tudo isso já faz três dias que essas coisas sucederam é verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e não tendo achado o seu corpo voltaram dizendo que tinham visto anjos que eles asseguravam que ele está vivo alguns dos nossos foram ao sepulcro e o acharam como as mulheres tinham dito mas a ele mesmo ninguém viu jesus lhes disse oh gente sem inteligência como só estados de coração para crer em tudo que anunciaram os profetas porventura não era necessário que cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória e começando por moisés e percorrendo os profetas explicava lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras aproximaram-se da aldeia para onde iam e ele fez como se quisesse passar adiante mas eles forçaram-no a parar fica conosco senhor já é tarde e o dia já declina entrou então com eles aconteceu que estando sentado à mesa ele tomou o pão abençoou partiu e serviu-os então eles abriram os olhos e o reconheceram mas ele desapareceu da frente deles diziam então um para o outro não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras levantaram-se na mesma hora e voltaram a jerusalém ali acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam todos diziam o senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a simão eles por sua parte contaram que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão palavra da salvação glória a vós senhor querido irmão esse texto tão precioso talvez uma das páginas mais belas do santo evangelho nos traz a experiência tão profunda e tão íntima vivenciada pelos discípulos de maus nos mostra nosso senhor que pacientemente caminha conosco que caminha no nosso tempo ao nosso nível que tem paciência para nos ver dar cada passo e para nos explicar de novo as escrituras um deus que nos ama tanto que vem ao nosso encontro porque se interessa por nós quer nos salvar quer nos libertar das tristezas das frustrações das angústias das decepções dessa vida quer elevar o nosso coração para as coisas do alto onde se encontram as verdadeiras alegrias um deus que quer ficar conosco que insiste em ficar conosco que desceu do céu exatamente para isso para ficar conosco que se fez um de nós que pisou nosso chão que pisou nosso chão que pisou nosso chão que nos deu o seu corpo e o seu sangue como alimento que se faz presente no pão e no vinho consagrados na santíssima eucaristia se faz prisioneiro em nossos sacrários exatamente para ficar conosco um deus que tem como que tem como prioridade ficar ao nosso lado essa é a grande notícia a boa nova da páscoa deus quer fazer comunhão conosco e é isso que nós vivenciamos rezamos e anunciamos a cada programa um deus que nos ama e que insiste em permanecer conosco hoje nesse tempo pascal nessa oitava de páscoa saldo você agradeço pela audiência pela participação pelo carinho e convido tantos outros irmãos podem ainda nos acompanhar através desse programa então convido você que nos ouve que nos escuta que acompanha pelas redes sociais partilha esse programa com outro irmão que precisa ser alcançado por essa boa notícia de um deus que não é indiferente nem distante mas é próximo de nós nos ama que quer ficar ao nosso lado partilha esse programa ele fica sempre disponível no canal do youtube da comunidade coração fiel a quem agradeço de coração pela iniciativa pelo convite e pela organização e produção desse programa diariamente também fica disponível no meu canal do youtube padre gilson jardini você pode procurar e ali partilhar também compartilhar com outros irmãos que podem se beneficiar desse tempo de graça tão singelo mas também valioso que deus nos oferece a cada dia através desse programa a você minha bênção desejo um abençoado fim de semana que a graça de deus não lhe falte nesse domingo nós celebramos o domingo da misericórdia o segundo domingo do tempo pascal a você minha bênção em nome do pai do filho e do espírito santo amém alegrai-vos e exultai pois o senhor ressuscitou verdadeiramente aleluia aleluia eu muchísimo a ficar eu 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 eu